Na tentativa de cozinhar um frango, olha só o que aconteceu Deixa comigo, Luizinho Eu fui cozinhar um frango e a tampa apertou meu dedo Já pensou seu cozinho com meu dedo lá dentro Já pensou seu cozinho com meu dedo lá dentro Eu fui cozinhar um frango e a tampa apertou meu dedo Já pensou seu cozinho com meu dedo lá dentro Já pensou seu cozinho com meu dedo lá dentro Tchau, tchau